O 15º Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso termina hoje no Tribunal de Justiça em Cuiabá. Nesta segunda-feira, entre os temas debatidos, estavam os reflexos do novo Código de Processo Civil nos Juizados Especiais. Os Juizados Especiais foram criados no Brasil há 20 anos. No país, eles são conhecidos como a justiça mais rápida. Mas a contagem de tempo neles era corrida. Agora, os processos vão caminhar apenas em dias úteis. É o que prevê o artigo 219 do novo Código de Processo Civil. Eu entendo pela aplicabilidade dos prazos em dias úteis. Na minha humilde opinião, nós não temos uma regra específica sobre prazos na Lei 9.099. Consequentemente, nós precisamos da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. E se ele estabelece os prazos em dias úteis, é preciso contá-los em dias úteis também na Justiça Especializada. Já o artigo 373 do novo Código de Processo Civil permite a inversão do ônus da prova na fase de instrução do Juizado Especial, antes do julgamento da senhora. É possível, sim, fazer a inversão do ônus da prova após a realização da audiência de conciliação e em sendo apresentado resposta pelo réu. Por quê? Eu entendo a inversão do ônus da prova como uma regra de instrução e não como uma regra de julgamento. Eu preciso inverter o ônus da prova com tempo suficiente para que a parte que tiver que produzir prova o faça. Eu não posso inverter o ônus da prova por ocasião da sentença. Se eu fizesse isso, eu estaria falando de uma regra de julgamento. Eu tenho que inverter antes e dizer quem é que tem melhores condições de produzir prova aqui, A ou B? Aqui é A. Então deixa eu inverter agora e falar A, é contigo, é você que tem que produzir prova. Maurício Ferreira Cunha é juiz da primeira vara do Juizado Especial de Poços de Caldas, Minas Gerais, há 10 anos. Nesse tempo, ele tem publicado livros e artigos sobre esse setor do Poder Judiciário. Para o magistrado, a aplicação subsidiária de regras do novo CPC não cria dependência nem subordinação dos juizados especiais. Nós já estamos com 20 anos de vigência da Lei 9.099 e durante esses 20 anos nós mais ganhamos autonomia e independência do que perdemos. E vejo que toda e qualquer alteração legislativa que venha não só para a Lei 9.099 especificamente, como também agora com o novo Código de Processo Civil, todas essas alterações foram benéficas. Nós podemos extrair coisas muito boas ali, sem, repito, afetar a independência e a autonomia. E também tenho que pensar da seguinte maneira, por ser uma lei especial, ou seja, por ser uma lei específica, eu não consigo conceber nenhuma lei especial que sobreviva sem a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Ela não consegue regulamentar todos os temas, todos os dispositivos, retratando aquilo que deveriam efetivamente retratar. Ou seja, há uma necessidade de se buscar subsidiariamente a aplicação do Código de Processo Civil. Ele foi um dos palestrantes do 15º Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso. Os magistrados também debateram nesta segunda-feira a política de tratamento adequado dos conflitos de interesse e o processo judicial eletrônico nos juizados especiais. Nesta terça serão debatidos o contraditório dinâmico e o dever de fundamentação analítico das decisões judiciais, além da jurisprudência da turma recursal de Mato Grosso. O encontro está sendo realizado no Tribunal de Justiça em Cuiabá. Em Mato Grosso, há 83 juizados especiais, 12 deles em Cuiabá. A realização do 15º Encontro de Magistrados é um dos apoios institucionais do Tribunal de Justiça a esse setor. Estamos equipando o nosso juizado para melhor dar celeridade aos processos. Portanto, o Poder Judiciário e essa administração estão, sim, empenhados em dar todo o apoio ao juizado especial. Tchau!